Diz como foi, como é, como faz De onde você tirou o segredo, o tempero capaz Como você transformou melodia em versos banais Eu tenho tanta música que eu peguei meus arquivos aqui e fui tentando lembrar das músicas que eu não tinha Músicas antigas, composições que entraram em novela que eu não lembro, entendeu? Músicas conhecidas que eu não lembrava mais Minha profissão é mesmo de compositor, então eu fiz 30 músicas nesse período Fiz música com Jorge Aragão, com Fagner, com Anderley Monteiro, Sombrinha Sou compositor oficial, por enquanto, no quarto ano da Paraíso Tuiuti Faço todo dia o trabalho, tento fazer uma música ou outra Meu tempero é sal Sou macaco velho, manjo de cumbuca Hei do meu tempero, como mestre cumbuca Nesse isolamento morreu o meu grande parceiro Aldeblanc Faço impresso, você tem que viajar, você tem que tocar, compromisso daqui E sou muito imediatista, eu não gosto de ficar pensando, não Eu não gosto de adiar uma ideia, essa ideia vem, eu quero fazer, quero realizar, né? Eu tô fazendo esses episódios, a cada episódio a gente vai amadurecendo um pouco mais Compreendendo um pouco mais os espaços, né? E passando as fotos, enquanto toca a música E lembrando de momentos de música, de shows, né? Saber que eu tive com o Ilse das Negras, não sei aonde E talvez eu faça uma homenagem ao Nelson Sargento, que tá fazendo 96 anos E eu tenho uma música que eu fiz pra ele Que foi gravada pela Betty Carvalho, inclusive Eu tava vivendo uma situação que eu não acreditava mais em nada, né? Vou tomar uma cerveja O copo foi lavado, não foi lavado O abridor Isso é uma coisa que me preocupa muito Eu digo, como é que faz samba sem aglomeração? O que a gente quer mais é que as pessoas fiquem perto da roda, né? Escutar uma música lembrando do teu amor antigo Da tua infância, da tua casa Tem história de artistas que não tinham nada E do nada, no dia seguinte, faz uma música Faz um sucesso, faz outro e transforma, né? Eu acho que a música tem esse poder A jura é pra quem rezar A reza é pra quem jurar A alma pra si Que é a alegria do O maré muda como o ar O futuro é pra quem lembrar Se é isso que o pai me escuta A jura é pra quem lembrar Obrigado.